Oi, oi meus amores! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Vou deixar também meu Instagram passando aqui embaixo na tela, pra caso se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá. Vou deixar também o canal da minha irmã, que criou um canal. Vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá conhecer o cantinho dela também, tá bom? Então é isso, bora lá pra mais um vídeo! Bom, gente, hoje é domingo, estou com essa cara de sono que eu acordei faz pouco tempo. Nem tomei café ainda, gente, mas eu vou precisar ir lá no mercado. Ontem eu tentei ir fazer algumas comprinhas, só que estava muito cheio. E aí eu desisti, então deixei pra ir hoje de manhã, agora é umas 9 horas da manhã. E aí a gente vai lá, o Ângelo vai comigo, a gente vai lá comprar algumas coisinhas que estão faltando aqui em casa. Não vai ser muita coisa, vai ser mais o que está faltando mesmo. Fiz uma listinha pra ficar mais fácil. E vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, lá no mercado também. Espero muito que vocês gostem do vídeo, gostem de acompanhar. Então é isso, chega de falar e bora lá! Bom, gente, estamos aqui no carro já. Estamos indo lá no mercado, né, comprar as coisinhas. Como eu falei, vai ser pouca coisa, não vai ser muito. O Ângelo tá aqui, dá oi, amor. E aí, pessoal! Tá bem solzinho hoje, tá mais quentinho. Por isso que eu nem coloquei blusa de frio, gente. E é isso, vou gravar um pouquinho pra vocês, então bora lá! Feijão, pacote de feijão. Vou pegar um pacote de feijão. Gente, feijão tá tão caro. Vocês viram aí, né, que eu gravei um vídeo que feijão tá horrível. Não tem jeito, gente. Esse mesmo é o preço, olha. De oito, nove, dez reais. Tá muito caro. Vou pegar esse daqui, eu me vou tá oito e cinquenta e nove. Vou pegar só um mesmo. Vou pegar esse daqui. Vou pegar dois pacotes de açúcar, pepinado. Esse tá quanto? Quatorze e noventa. Quatorze e noventa e nove, mas aqui é de... Doito. Quatorze e nove. Quatorze e nove. Leve dezesseis, dezesseis. É o mesmo desse aqui, ó. Mas esse ele vem menos, ó. Ele vem... Ele vem pouco. Dezesseis. Mas o rolo dele é pequeno. Ah, tá. Ele é de trinta metros. Dezesseis. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não passei no açougue pra comprar mistura, gente. Eu vou passar no açougue só amanhã. Então eu aproveitei e já comprei algumas coisinhas só pra gente almoçar hoje e jantar. Aí comprei aqui carne moída, aqui aqueles nuggets de frango. Então praticamente essas daqui vai ser a nossa mistura até eu ir no açougue comprar. E aqui tem seis hambúrguer, gente, porque às vezes a gente faz um pão, a gente quer fazer com hambúrguer. E aí eu comprei esses daqui, ó, bem grandão. Peguei um pacote de batata. Comprei farofa, comprei dois pacotes de açúcar, comprei um pacote de feijão. Aqui são quatro pães de sal pra gente tomar café agora de manhã. É, aqui eu comprei margarina, comprei iogurte, comprei aqui um caldo de carne, caldo em pó. Aqui comprei um colorau. Aqui um caldo de galinha. Aqui, gente, eu não sou muito de usar sazón. Eu acho que deve ter uns dois, três anos que eu não uso sazón em nada. Que eu nem provo nada com sazón. E aí eu fiquei com vontade de temperar essa carne que eu comprei com sazón. Às vezes não faz mal, né, gente? Não é bom consumir direto, mas tem muito tempo que eu não uso sazón em nada e aí eu decidi comprar. Aí aqui tem duas caixinhas de creme de leite, aqui tem três caixinhas de leite, comprei um ketchup. Aí aqui tem água sanitária, sabão em pó. Esse sabão em pó, gente, ele é de dois quilos. Comprei duas garrafinhas de óleo. Aí aqui comprei cenoura, batata, banana, cebola e um pacote de papel higiênico. Foram essas coisas que a gente comprou. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês quanto que deu. Deu R$193,00. Olha, eu achei bem salgadinho o preço. Me conta aí se na cidade de vocês, no momento, isso daqui daria isso ou daria menos. Porque eu achei carinho, gente. Porque não foi tanta coisa, não foi uma compra nem nada. Sei lá, aqui deu R$193,00, ó. R$193,88. Então, esse foi o valor que eu comprei, das coisas que eu comprei. Aí agora, gente, vamos guardar, né? A pior parte é guardar, mas não tem outro jeito. Vou esterilizar tudo, limpar e colocar cada coisa no seu... Bom, amores, já dei uma organizada aqui em tudo. Guardei tudo, lavei, gente, até as verduras e frutas que eu comprei. Lavei com detergente, enxaguei bastante. Ih, tá descabelada assim, gente, porque descabel é rebelde. Tem que arrumar uma xuxinha pra poder prender. Então, ignorem esse cabelo. Eu lavei ele ontem. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui, tá? Lavei todas as verdurinhas e a banana que eu comprei, ó. Passei detergente, esfreguei bastante. E enxaguei, deixei aqui escorrendo pra mim guardar. Aí, o alho também fiz a mesma coisa. E coloquei ele aqui de molho na água. Porque eu vou fazer o temperinho amanhã. E aí, eu gosto de deixar ele de molho na água de um dia pro outro. Porque aí a casca sai, gente, bem facinho. E a cozinha tá organizada. Vou colocar depois a banana aqui, a cebola. Vou deixar escorrer bastante lá. E agora eu vou preparar. Deve ser umas 11h30. Mas eu já vou começar a fazer o almoço, gente. Pra mim ficar logo livre, né? Pra depois terminar de fazer o tapete que eu estava fazendo. E nesse mesmo vídeo eu ainda mostro pra vocês. Bom, amores. Vou começar aqui preparando um almocinho pra gente. Aqui eu vou fazer um macarrão. Vou fazer só um macarrãozinho mesmo. Porque ele já tem um pouco de arroz ainda de ontem. Vai ser um almoço bem simples, tá? Aí eu vou preparar um macarrão. E o bife que eu mostrei pra vocês que eu comprei. Vou fazer ele a milanesa, tá? Eu ponho óleo e coloco sal, gente. Parece bastante sal, mas não é não. Porque depois quando eu tiro, eu escorro a água e lavo um pouquinho o macarrão. Então não fica salgado, tá? Eu faço assim. Aí eu coloquei óleo e sal. Vou colocar... Vou usar esse macarrão aqui, o parafuso. Vou usar a metade dele todo. Vou pôr ele pra cozinhar, gente. Enquanto isso, eu vou preparando a nossa carne. Bom, amores. Pra preparar a nossa carne, eu vou usar o sazon que eu mostrei pra vocês. Que foi que eu comprei. Como eu disse, tem bastante tempo que eu não uso. Eu não sou muito de usar sazon. Então, uma vez ou outra, eu acho que não faz mal, né? Essa carne aqui, ela é alcatra com maminha. Ela veio assim em bife. Ó, tá bem bonita, bem vermelhinha. E aí, gente, eu vou cortar ela em quatro. E vou bater ela, né? Pra ficar bem macia. Já bati pra ela ficar bem macia. Se bem que essa carne, ela já é bem macia. Mas eu bati só pra garantir, né? Eu vou cortar ela assim em quatro. Que fica mais fácil pra eu poder fritar. Porque eu não tenho frigideira muito grande. Então, eu vou cortar ela em quatro. Vou colocar nessa minha vasilha. Pra poder temperar. Agora eu vou pegar o sachê de sazon. Esse que eu comprei, ele é próprio pra carne. Bom, gente, eu coloquei só um. Porque são quatro bifes pequenos. Então, eu acho que não tem necessidade de colocar dois. Então, eu coloquei aqui só um sachê. E agora, vou colocar dois dentinhos de alho. Como vocês viram, eu coloquei o alho ali de molho. Pra preparar o temperinho que eu já deixo pronto. Eu vou fazer esse temperinho só amanhã. Então, eu vou colocar só esses dois aqui mesmo. Vou usar o meu triturador. Porque esse triturador, ele é bem fácil, bem simples de usar. Ó, gente, bem rapidinho. Vou colocar só um pouquinho de sal, tá? Bem pouquinho mesmo. E vou mexer. Minha mão tá limpa, tá, gente? Tô mexendo com a água. Eu vou cozinhando, vou fazendo as coisas em casa. E eu vou lavando a louça. Eu acho, gente, que o que eu mais gosto de fazer em casa é a lavar louça. Sério, eu amo lavar louça. Quando a pia tá cheia, me dá preguiça. Mas, tipo, eu começo a lavar... Já era. Rapidinho eu lavo. Bom, gente, então, nossa carne tá aqui temperada. Enquanto o nosso macarrão vai ficando pronto, é bom que ela vai pegando um temperinho. Aí eu vou tampar aqui, ó. E agora, gente, já vou aproveitar pra lavar essa louça. Eu vou fazendo isso. Eu vou cozinhando e já vou lavando tudo. E agora, gente, já vou lavando tudo. O macarrão tá aqui ainda cozinhando. Aqui, como vocês viram, já tá temperadinho o nosso bife. E agora é só esperar o nosso macarrão ficar pronto. E aí eu vou preparar ele. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. E é isso, gente. Ainda tem um pouquinho de arroz aqui, feijão aqui. Então, hoje vai ser só um macarrozinho mesmo. Um bife. E depois eu vou preparar uma saladinha. Bom, amores, o macarrão aqui já tá pronto. Cozidinho. Agora eu vou colocar ele pra escorrer. Aí o que eu faço? Toda vez que eu cozinho o macarrão, gente, eu passo uma alinha assim mesmo. Não sei se vocês também fazem assim. Eu só cozinho e deixo ele escorrer. Mas eu tenho o costume de... não sei. Eu acho que eu aprendi com a minha mãe isso aqui. Se eu não me engano. Minha mãe é só faz assim. Faço uma alinha. E aí agora eu vou deixar ele escorrer um pouquinho. Pra gente já temperar. Bom, amores. Agora que eu deixei o macarrão escorrer aqui um pouquinho. Eu vou temperar ele. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês normalmente como que eu faço, tá? Vou descascar aqui a cebola. Que eu vou colocar a cebola também pra temperar. Vou pegar só a metade dela. Eu vou triturar ela, gente, pra ficar bem... Bem pequenininho os pedaços. Normalmente eu ponho ela assim, ó. Pra triturar bem mais fácil. E não forçar tanto o triturador. Mas aí vocês colocam... Se vocês tiverem esse triturador, vocês podem colocar em dois pedaços só que ele tritura bem. É muito prático, gente. E eu amo esse triturador. Olha, gente, que maravilha que fica. Eu amo, amo, amo esse triturador. Eu quero comprar um desse pra levar pra minha mãe e um pra minha irmã. Que eu tenho certeza que é muito útil pra elas lá. Então, eu uso bastante ele. Agora que eu triturei, gente, a gente vai refogar nosso macarrão. Aí aqui, ó, na panela, eu vou colocar margarina. Ao invés de colocar óleo, eu ponho margarina. Agora, gente, que derreteu, eu vou colocar a cebola pra vocês do jeito que eu faço, tá? Fica bem gostoso. Aí aqui vai colorau. E aí, gente, eu vou colocar extrato de tomate. Vou colocar um pouquinho de sal. Só um pouquinho, porque eu já temperei a água com sal. Então, eu vou colocar só um pouquinho. E essa margarina, ela é um pouquinho salgada também. Então, não precisa exagerar. E vou colocar, gente, coentro e salsinha. Normalmente, eu deixo no congelador pra não estragar. Eu já corto em pedacinho e deixo no congelador. Então, ela tá meio congelada. Só que, colocando aqui, ela esquenta e sai esse gelo. E, gente, ó, depois que engrossou aqui um pouquinho, vou colocar aqui milho verde. Que eu amo milho verde. Gente, eu vou colocar o nosso macarrão. Eu vou colocando aos poucos e mexendo pro tempero pegar no macarrão inteiro. Eu gosto dele bem molhadinho. Gente, eu decidi, então, empanar aqui a nossa carne. Eu não ia fazer assim, mas aí, de última hora, eu decidi fazer. Normalmente, como que eu faço? Eu passo no trigo, no ovo, na farinha de rosca. Só que a minha sogra me ensinou a fazer assim. Só no ovo e na farinha de trigo, gente. E fica muito gostoso. E aí, ela faz assim, ó. Ela passa na farinha de rosca. Ela passa assim. Depois que ela passou na farinha de rosca, ela passa no ovo. Normalmente, gente, ela coloca também um temperinho na farinha. Tempero, por exemplo, páprica, cominho. Temperinho que você gostar aí, você pode passar também, se você quiser. Mas eu não coloquei, não. Porque eu já tinha temperado bastante aqui a carne. E aí, eu nem temperei. Aí, passou ali, ó. Você volta de novo pra farinha de rosca. Então, você passa a primeira vez na farinha de rosca. O bife puro, sem nada. Só com tempero mesmo. Na farinha de rosca. Depois, leva ele no ovo. E depois, volta aqui. E fica muito gostoso, gente. Fica muito crocante. E ela me ensinou a fazer também assim. É naqueles carrés. Sabe as bistecas? Lá no Espírito Santo, a gente chama de carrés. Só que vocês conhecem aqui como bistecas. E aí, ela faz também com a bisteca, gente. Eu experimentei e fica muito, muito gostoso. Eu nunca tinha comido bisteca assim empanada, não. Mas aí, ela fez pra eu experimentar. E olha, particularmente, eu amei. Amei, amei, amei. Então, gente, eu vou temperar só dois. Só duas carnes mesmo. A outra, eu vou deixar ali com temperinho normal. Ó, empanadinho, os dois. E agora, eu vou fritar o meu pra eu comer. E essas daqui vai ficar guardadinho pra noite. Ficou dois pedaços aqui ainda, ó. Aí, na hora que for jantar à noite, aí a gente frita normal. Coloquei aqui meu pratinho, suquinho pra gente tomar. Coloquei aqui um paninho embaixo pra não sujar a mesa. E aqui, eu já coloquei as frutas, ó. Que eu falei pra vocês que eu tinha deixado escorrendo. Aí, agora, eu coloquei aqui, já na fruteira. E aí, gente, a comida já tá pronta. Só falta mesmo a batatinha que eu coloquei pra fritar. Aqui, ó, o almocinho. Prontinho, ó, graças a Deus. Tá ali o bife, ó. Fritei umas batatinhas. E agora, agradecer a Deus, né, gente? Pelo alimento, pelo pão de cada dia. E bora comer. Gente, já tomei um banho, almocei, como vocês viram. Gente, aquele macarrão ficou uma delícia. Acho que eu nunca fiz um macarrão tão gostoso igual aquele. E olha que eu sempre faço assim. Às vezes é porque eu tava com muita fome. E é isso, gente. Almocei, tomei banho. Passei aqui um batonzinho, um lápis de olho. Porque eu vou lá na minha sogra. Vou ir lá levar o tapete pra ela que eu fiz. Eu falei pra ela que tinha uma coisa pra dar pra ela. Mas não falei o que que era. Então, ela não sabe o que que é. E aí, eu vou colocar ali num saquinho. Eu tentei achar uma sacolinha aqui de presente, gente. Mas eu não sei. Eu tenho tanta sacola de presente que eu guardo. Mas eu não sei onde que eu coloquei. Mas aí, eu vou colocar numa sacolinha transparente. Vou levar pra ela. Ela tem muita vergonha de aparecer. Mas eu vou tentar gravar um pouquinho. Ela recebendo. Pra vocês verem a reação dela, tá? Tá aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês. Tá aqui o tapete. Tô levando uma mochilinha, gente. Porque eu vou colocar minha carteira aqui dentro. E eu vou fazer a sobrancelha dela também, que ela pediu. E aí, eu tô levando as coisinhas de sobrancelha ali dentro. E é isso. Vou ver se eu consigo gravar um pouquinho lá pra vocês. Eu fazendo a sobrancelha dela. Eu dando um presentinho pra ela. Então, bora lá. Gente, ó. Aqui tá o tapete. E aí, eu vou dar uma dobradinha nele assim. Vou colocar ele dentro desse plastiquinho transparente que eu achei ali. Queria colocar num saquinho de presente, gente. Mas, como eu falei pra vocês, não achei. Mas vou colocar aqui dentro mesmo. Pra não levar assim na sacola pura, né? Pra ficar mais bonitinho. Ficou assim, ó que legal. E agora eu vou colocar na sacola. Peguei aqui minha máscara também. Gente, eu sou messi pra esquecer de colocar a máscara. Tenho que pegar tanta coisa na hora que eu vou sair. Tanta coisa que eu acabo esquecendo. Eu nem sei o que que eu pego. Já desci três vezes na escada pra sair. E aí, esqueci de pegar a carteira. Aí, voltei pra pegar a máscara. Ai, gente. Enfim. Vamos colocar aqui. E eu não sei porque que eu ainda passo batom na cara, né? Sendo que eu vou pôr a máscara. Você também passa batom pra sair? Responde aqui se vocês passam batom pra sair. E o pior, gente, é pra quem usa óculos. Porque você põe um óculos e aí embaça tudo. Ó, que coisa lindia. Mas é isso, gente. Tô aqui pronta. Vou só pegar a chave, carteira, relógio, celular. Acho que tá ok. Então, bora lá. Vai lembrar de mim. Por quê? Ai, que bonito. Tudo combinou na boca com o celular. Olha lá. Ó, ó, ó. Olha lá, gente. Eu tô aqui. Você põe e sabe por quê? Porque ela fez chico. Parece... Nossa, vai ter meu. Nossa, vai ter isso aqui. É difícil, ó. É etiquetado. Nossa. Olha outra é. Querendo ver. Nossa, você conseguiu fazer. Nossa, que legal, hein? Põe no chão, Sara, ver. Põe no chão, Sara. Agora tá um pouquinho mais tarde. Como vocês viram aí, até onde eu gravei pra vocês, que eu mostrando um tapete pra minha sogra, ela gostou muito. É... E agora tá mais tarde, tá? Noite já. Eu e o Ângelo pedimos... Sai barulhento, hein? Pedimos um lanchinho aqui pra gente comer. Pedimos do BK. Esse aqui é o Whopper. É... Aí vem os dois Whopper. Vem dois refrigerantes, mas a gente vai tomar só um. Amor. Tá caindo, ó. E vem duas batatinhas. Abre aí a batata pra gente ver. Mano... Você é muito desastrada com que ele senta. Tá difícil aí? É, vem até que é uma quantidade boa. E é isso, gente. Esse é o nosso lanchinho. Hoje é domingo, final de semana. Então... Hoje pode, né? Então bora comer hoje. Oi, mores. Bom dia, gente. É... Eu tava aqui editando o vídeo e aí eu vi que eu esqueci de finalizar. O vídeo com vocês. Tô com essa cara de sono, gente. Porque eu acabei de acordar. Mas vim aqui só finalizar o vídeo mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado de passar um pouquinho desse tempo de vocês aqui com a gente. Tá bom? Se você gostou, deixa só curtidinho aqui embaixo pra ajudar a amiga na divulgação do canal. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo. Pra caso, se você não me segue, me seguir lá. Que eu sempre estou por lá. E vou deixar o canal também da minha irmã aqui na descrição do vídeo. O link. É só você clicar no linkzinho azul. E aí você vai direto pro canal dela. Pra vocês conhecerem um pouquinho o cantinho dela. Quero agradecer também quem já foi lá. Quem já se inscreveu. Quem deixou a curtidinha pra ajudar ela. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo. De coração. E vou me despedindo de vocês por aqui, meus amores. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.